Olá, eu sou Juliana Matos. E eu sou o Jefferson Barbosa. E hoje nós iremos responder a tag Viajando na Leitura. Tá, então a gente foi responder uma tag, porque a gente foi tagueado pela Lauren Luiz, do República de Meninas, e ela nos indicou para responder essa tag super legal, então a gente vai estar aqui falando de dois livros. Eu de um e o Juliana de outro. Até que funciona da seguinte maneira, nós temos que comentar sobre um livro no qual nós viajamos por lugares durante a sua leitura. Lugares esses, ou que nós temos vontade de conhecer, ou que nos geraram um impacto, de alguma forma essa leitura nos marcou. Então eu vou começar, eu vou falar de Inferno, do Dan Brown. Ao contrário, é um livro que divide opiniões, assim como o próprio autor, tem gente que ama, tem gente que odeia, tem gente que gosta mais ou menos. Eu gosto muito da escrita dele, eu gosto da forma como ele escreve, essa maneira apreensiva de se prender, tipo um romance folhetinesco, assim. E eu acho bastante interessante, porque pra mim, na minha visão, o Dan Brown é como se fosse um guia turístico. Ele consegue te transportar para o lugar onde ele está narrando a história, seja se, por exemplo, em Anjos e Demônios a gente está no Vaticano, em Código da Vinci a gente está ali em Paris e ele consegue, então, ser como um guia turístico, te colocando nessas cidades, colocando as coisas interessantes e te faz querer muito estar lá. Por exemplo, o Inferno a gente vai estar, então, principalmente na Itália, a gente vai começar em Florença, e depois o autor ele vai te levar para a Veneza. Então ele consegue destacar as partes mais interessantes da cidade, obras legais, e eu aconselho a pessoa que lê esse livro, ela lê sim com o computador perto ou com um meio de pesquisa perto. A gente também tem um exemplar ilustrado dele, a Venda. Então é bom você ver os lugares e ir buscando, buscando fotografias, buscando vídeos para complementar a sua leitura, porque é muito bom. Ele destaca alguns fatos interessantes, curiosidades sobre os lugares, sobre as obras, e que é muito legal. E ele termina o livro visitando uma cidade na Turquia, que é Istambul, que é uma cidade linda, 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 que eu também tenho muita vontade de visitar. E é fascinante a maneira como ele descreve a obra, sem ser aquela descrição de lugares chata. Ele consegue colocar as curiosidades e fatos interessantes que acrescentam, não só para a nossa curiosidade como leitor e querer conhecer a cidade, mas também acrescenta para a narrativa. Então são lugares escolhidos, ou porque tem algum fato, ou alguma coisinha assim que influencia no decorrer da história. Então é bastante legal, para quem gosta do Dan Brown ou quer conhecer, eu indico o livro. Apesar de ser o quarto da série, não tem, você pode comer mais a ler por qualquer um. Então eu indico bastante. Bem, eu escolhi Ciara Vermelha do Jorge Amado, talvez vocês vão estranhar, pois ele mostra uma realidade, ele mostra lugares não agradáveis como o Dan Brown, mas ele mostra a realidade sofrida, inóspita do Nordeste, da Caatinga. Ele mostra uma viagem de uma família, que após ser expulsa de suas terras, terras que eles trabalharam durante toda uma vida, por um latifundiário autoritário, a expressão do homem capitalista, do homem que explora o trabalhador e essa família, juntamente com algumas outras que também moravam naquela terra, serem expulsos dessa fazenda, eles decidem ir para São Paulo, algo que é bastante frequente no nosso país, as pessoas irem em busca do sonho da cidade de São Paulo, um lugar de oportunidades no qual eles poderão trabalhar, não ter uma vida de luxo, não. O nordestino é mostrado aqui no livro, ele sonha ter uma vida minimamente digna, no qual ele vai poder comer, beber e não ver seu filho morrendo a mim, por exemplo, como uma criança que chega a morrer de diarreia, por exemplo. Ou então, um personagem no livro que morre devido a uma infecção de um espinho no pé. Então, o autor mostra, durante o trajeto dessa família para São Paulo, é quão sofrida é essa realidade, e esse livro me fez viajar pelo nordeste brasileiro. É bastante impactante o livro, é bastante sofrido, o Jorge Amado, ele deixa isso bastante claro, você consegue sentir a dor daquela família, e o quão determinista foi essa realidade nordestina na vida de alguns personagens. É o primeiro livro que eu leio do Jorge Amado, e foi uma experiência bastante gratificante, desejo ler outros livros do autor. Se você deseja ter uma viagem literária, não agradável, do ponto de vista turístico, mas algo que irá te acrescentar uma bagagem de literatura brasileira, e de conhecimento dessa realidade, eu indico totalmente esse livro. Então, é importante mostrar também, salientar, como a literatura serve para nos levar para lugares, seja como uma forma de prazer, ou num livro de ação, suspense, ou seja num livro mais dramático e trata temas sérios e interessantes. Mas, de toda forma, essa viagem é uma das coisas que a gente mais aprecia ao ler o livro. Também, como parte da tag, a gente tem que indicar cinco outros canais para responder essa mesma tag, e os canais que a gente vai indicar e que a gente gosta bastante são os seguintes canais. A gente vai indicar a Cata, do Páginas Encadernadas, que é um canal literário de Portugal, e que a gente acha muito legal. Nós também iremos indicar a Mari, do Triplo Books, que é um canal que nós também acompanhamos e que é muito bom. A Cíntia, do Livros e Montanhas, que agora tem um instante invejável e linda. A Luara, do Rez do Chão, que nós dois acompanhamos assiduamente. E a Denise, do Cenas de Literatura, que tem um dos canais mais legais do YouTube. Então, são esses. Veja o nosso vídeo e responda a tag também que a gente quer saber quais os livros que fizeram você viajar na literatura. Então, se você gostou do nosso vídeo, não se esquece de curtir e compartilhar e se inscrever no nosso canal. Obrigada, até mais!